É de coração limpo que levo a minha vida de um jeito criança Quero bem aos amigos, se tenho inimigo, me foge a lembrança Aonde chega o respeito pra ser respeitado Não julgo ninguém pra não ser julgado Canto lá no meu canto, o encanto da moça me deixa encantado Não quero nada demais, corro atrás do que é meu Na escola da vida a lição me valeu Sou assim peito aberto, porque eu ando sempre fechado com Deus Seja lá como for, vou remando na fé No barco da vida seguindo a maré Não carrego rancor, deixo o amor me levar Não atraso ninguém pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem, viajo a prazer Quem me fortalece tem muito poder No velho vinil, Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Seja lá como for, vou remando na fé No barco da vida seguindo a maré No barco da vida seguindo a maré Não carrego rancor, deixo o amor me levar Não atraso ninguém pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem, viajo a prazer Quem me fortalece tem muito poder No velho vinil, Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha de ser feliz É de coração lindo que leva a minha vida de um jeito criança Quero bem aos amigos, se tem inimigo Me foge a lembrança Aonde chego eu respeito pra ser respeitado Não julgo ninguém pra não ser julgado Canto lá no meu canto Do encanto da moça me deixa encantado Não quero nada de mágico Corro atrás do que é meu Na escola da vida a lição me valeu Sou assim peito aberto Porque eu ando sempre fechado com Deus Seja lá como for, vou remando na fé No barco da vida seguindo a maré Não carrego rancor, deixo o amor me levar Não atraso ninguém pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem, viajo a prazer Quem me fortalece tem muito poder No velho vinil, Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Seja lá como for, vou remando na fé No barco da vida seguindo a maré Não carrego rancor, deixo o amor me levar Não atraso ninguém pra ninguém me atrasar Tô aqui de passagem, viajo a prazer Quem me fortalece tem muito poder No velho vinil, Gonzaguinha me diz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Viver e não ter a vergonha de ser feliz Viver e não ter a vergonha de ser feliz